Identificado pela Polícia Civil, um dos suspeitos de atacar a produtora de vídeos, porta dos fundos no Rio de Janeiro. Ele está foragido. Eduardo Fauzi Serquise é filiado ao PSL e vinha sendo investigado por envolvimento com milicianos no controle de estacionamento irregulares. A polícia expediu o mandado de prisão contra Eduardo Fauzi Serquise, que está foragido. Na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca, foram apreendidos R$ 119 mil em dinheiro, uma arma falsa, munição e computadores. De acordo com a polícia, a identificação do suspeito foi possível graças a um cruzamento de informações de escutas telefônicas e também pela pesquisa de imagens em cerca de 50 câmeras de segurança do Rio. Em uma delas, Eduardo aparece retirando um adesivo da placa do carro usado no crime e andando pela rua Martins Ferreira, em Botafogo, sem a touca ninja usada no ataque. O veículo estava no nome de um homem morto em 2006. O senhor Eduardo sai de um dos veículos e continua sua fuga por um trecho a pé. Nesse momento ele não está encapuzado. Nós conseguimos monitorar todo o trajeto que ele realizou até entrar no táxi e fugir de táxi. As imagens foram registradas logo após o ataque, na noite do dia 24 de dezembro. Na data, quatro homens, dois em um carro, sendo que Eduardo foi apontado como um deles e outros dois em uma moto, atacaram a sede da produtora do Porta dos Fundos com bombas caseiras. Durante o incêndio, um dos seguranças conseguiu controlar as chamas e ninguém ficou ferido. Até aquela data, o Porta dos Fundos tinha sido alvo de sete ações judiciais contra um vídeo de Natal com sátiras de passagens bíblicas e personagens polêmicos como Jesus Cristo Homossexual. O suspeito acumula mais de 15 passagens pela polícia entre acusações de ameaça, desacato, lesão corporal, agressão pela lei Maria da Penha e até exercício ilegal da profissão. Eduardo é presidente da Associação dos Guardadores de Carro de São Miguel e já vinha sendo investigado em um inquérito que apura a participação de milicianos em um esquema de estacionamentos irregulares. Desde 2001, o suspeito é filiado ao PSL. Eduardo Serquise ficou conhecido em 2013 ao agredir ao vivo durante uma coletiva na TV o secretário da Ordem Pública, Alex Costa. Foi durante uma blitz para fechar estacionamentos irregulares na região portuária. Ele chegou a ser preso, mas respondeu ao processo em liberdade até fevereiro desse ano, quando foi condenado a quatro anos de prisão por lesão corporal, ameaça e desacato. Ele não foi punido porque os crimes prescreveram. Os outros três suspeitos pelo ataque à produtora Porta dos Fundos ainda não foram localizados.